Escala de Dó maior. Dó, Jé, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Acorde de Dó maior. Pega a primeira nota que é o Dó, a terceira que é o Mi, e a quinta nota que é o Sol. Dó, Mi, Sol, formamos o acorde de Dó maior. Depois abaixo o dedo na segunda corda da primeira casa, que é o Dózinho do agudo. Depois nós temos um Mizinho solto na primeira corda. Então nós temos aqui, Dó, Mi, Sol, Dó e Mi. E nós temos o Mi grave também, que faz parte do acorde. Então nós temos aqui o Dó maior, na cifra, letra C.